Olá, um grande dia para você, meu amigo, minha amiga. Graça e paz e que as bênçãos de Deus estejam ao seu lado, na sua vida. E o texto para a nossa reflexão de hoje, ele se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 67 e também o verso 68, onde nós lemos o seguinte, então Jesus perguntou aos doze, vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondendo disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus queridos, essa foi uma ocasião muito especial, porque momentos antes de Jesus fazer essa pergunta para os seus discípulos, ele já havia feito, realizado ali um grande milagre da multiplicação dos pães. E por conta disso, aquela multidão ali, que só de homens eram quase 5 mil, sem contar as mulheres e crianças, eles queriam proclamar a Jesus Cristo como rei. Aliás, as pessoas que estavam ali seguindo a Jesus, elas tinham interesse muito específico, elas queriam um Jesus que pudesse livrá-los do jugo dos romanos, que ele se tornasse o rei de Israel e desse a libertação. E muitos outros procuravam Jesus também para que pudessem ser atendidas as suas necessidades físicas. Porém, Jesus, naquele dia, ele realmente falou o real propósito da sua vinda, que aqueles que tivessem que segui-lo passariam por necessidades, por dificuldades, por dificuldades, por aflições. E quando você lê o versículo anterior, o versículo 66, a Bíblia nos revela que muitas daquelas pessoas abandonaram a Jesus e a partir daquele momento em diante, deixaram de segui-lo. E sabe por quê? Jesus, para eles, Jesus, para eles, era apenas o Deus das necessidades. E hoje em dia, infelizmente, para muitas pessoas, também o cristianismo é o cristianismo das necessidades. Elas procuram servir a Jesus Cristo apenas para que as suas necessidades, elas sejam atendidas e satisfeitas. E quando Cristo abençoa essas pessoas e Jesus atende as suas necessidades, muitas delas o abandonam e deixam de segui-lo. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir hoje. Por que você segue a Jesus Cristo? Qual é a sua motivação maior? Que você e eu possamos responder como Pedro. Senhor, se nós não te seguimos, para onde nós iremos? Nós estaremos completamente perdidos, porque somente tu tens as palavras de vida eterna. E realmente, meus queridos amigos, minhas amigas, você que está conectado conosco nesse dia, saiba de uma coisa. O mundo em que nós vivemos, ele não nos oferece nada de bom. Apenas Cristo é aquele que pode nos dar uma esperança de uma vida melhor. Então, quando você ler a palavra de Cristo, e se um dia você se tornar um cristão, ou se você já é um cristão, siga a Cristo pelo motivo certo. Não porque você vai receber uma bênção, porque as bênçãos realmente elas acompanham aqueles que servem a Deus. Porque Deus quer o nosso melhor. Mas que você o sirva porque você o ama. E porque você vai ter uma recompensa muito maior do que qualquer necessidade física que nós temos aqui nessa terra. Nós teremos o privilégio de reinarmos durante a eternidade com o nosso Deus no paraíso celestial. Então, que Deus te abençoe para que você tenha a mesma percepção de Pedro, de seguir a Jesus Cristo, porque é Ele que tem as palavras e é Ele que é o nosso caminho para a vida eterna. Que Deus te abençoe e que você tenha um grande dia com as bênçãos do Senhor na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais um dia estar presente na nossa vida e no nosso coração. muito obrigado, Senhor, porque através do estudo da Tua Palavra nós podemos conhecer o caminho para a nossa salvação. Que o Senhor abençoe esse amigo, essa amiga que está conectado conosco nesse dia. O Senhor conhece as suas reais necessidades, ó Pai. Mas que o Senhor possa fazer com que a motivação maior no coração de cada um de nós que estamos aqui hoje, ó Deus, seja o amor que nós temos por Cristo Jesus, por Ele ter nos amado primeiro e morrido na cruz para nos salvar. Que essa seja a nossa motivação. E eu tenho certeza, se nós o seguimos com esse intuito na nossa vida, as bênçãos, elas vão vir sobre nós. Sejam elas materiais, espirituais, nos nossos relacionamentos, com certeza o Senhor vai estar nos abençoando. Portanto, ó Deus, fique conosco. Nos dê um bom dia na Tua presença. Nos abençoe, é o que nós rogamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, ó Deus. Amém, ó Pai. E conforme nós já temos feito de costume, nós queremos fazer aquele famoso pedido para que você compartilhe as nossas mensagens, se inscreva aí no nosso canal, também ative o sininho para que a cada dia você possa estar recebendo mensagens de vida e esperança para a sua vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Música Música Legenda Adriana Zanotto